Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais uma aula. Vamos começar fazendo a nossa oração. Junta as mãozinhas, mãozinha do anjinho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. A tia Vivi vai mostrar para vocês o nosso calendário que está aqui atrás de mim. Para a gente se atualizar em que dia nós estamos. Hoje é uma segunda-feira. Já passou o dia das mães, que foi ontem. E hoje é dia 11. 11 de maio. E o aniversário da Cecília está chegando, ó. Falta somente mais um dia, né, Cissa? Hoje a tia Vivi trouxe aqui os números para a gente relembrar. Quem lembra? Que número é este? Número zero. E depois do zero vem o número? Um. Isso mesmo. E agora? O dois. Depois vem o três. O quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E o nove. Agora vamos contar com a tia Vivi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso mesmo. Uma dica que a tia Vivi vai dar é que para vocês ficarem nota dez nos números, é brincar muito de esconde-esconde aí na casa de vocês. Aproveita a brincadeira e sempre que vocês vão ser aqueles que irão procurar a mamãe ou o papai ou a vovó, aproveita para contar. Contar até dez, tá bom? Hoje aqui na nossa apostila, na página, ó, setenta e cinco. Os sete, os cinco, nós iremos falar sobre o crescimento da criança. Depois que ela leva nove meses para se desenvolver lá dentro da barriga da mamãe, ela nasce. E depois? Depois, começa outra fase. A fase do crescimento fora da barriga da mamãe. É uma fase muito importante. É a fase que o bebê tem que ter um acompanhamento. Um acompanhamento pelo médico pediatra. O que é médico pediatra, tia Vivi? É o médico que cuida das crianças. Pois lá na hora do parto, na hora do nascimento, o médico pediatra, ele está lá no momento que ajuda o médico da mamãe a retirar o bebê. E a partir deste momento, ele cuida de vocês. Todos os meses, a mamãe e o papai levam vocês lá nesse médico. Para acompanhar o crescimento, se está tudo bem, se estão dando a vacina em vocês. E esse médico, ele acompanha até a criança ficar adulta. Aqui na nossa sala, o vovô da Cecília é a pediatra aqui em Maria Alva. E ele já cuidou de muitas crianças. E pode ser que ele cuide até de você mesmo. Eu mesmo levo sempre meu filho lá no doutor Antônio, que é o médico pediatra vovô da Cecília. Aqui na nossa pochila, tem uma menininha e ela vai apagar uma velhinha. Essa velhinha, vocês podem me dizer que número está nessa velhinha? E isso é o número um. Olha aqui, a tia já deixou ele até aqui atrás da tia no quadro. Agora, vocês irão pegar o dedinho, o dedinho mágico. Este daqui. Irão molhar no potinho de tinta guache. Assim, ó. E vão fazer o número um, aqui neste quadradinho. Lembrando que o número um, ele sobe pequenininho e desce grandão. De novo! Sobe pequenininho e desce grandão. Olha lá o número um. Depois de terem feito o número um, vocês vão pegar alguma coisa aí da casa de vocês. Pode ser um palito, pode ser uma linha, uma folhinha do quintal. E vão colar aqui do ladinho. Esse objeto vai demonstrar a quantidade, que é uma, o número um. Tá bom? Agora que nós já fizemos o número um, eu espero secar. Não esquece de deixar secar. Já colei uma folhinha ou uma linha, um palitinho. Espero secar. E daí eu viro a minha página. Eu vou lá na página 76. Nessa daqui, ó. Que tem uma menininha fazendo o número dois. Isso mesmo! Ela está mostrando que ela já tem dois aninhos. E olha lá! Ela está vestindo a bota do papai. Vocês aí na casa de vocês também gostam de vestir as coisas do papai, da mamãe? Vestir as roupas, de calçar os sapatos. Gostam de colocar o salto alto da mamãe e sair desfilando pela casa toda? Legal, né? Eu preciso que vocês coloquem alguma coisa do papai ou da mamãe e façam um desfile aí na casa de vocês. Pode ser a camisa, o vestido, o sapato da mamãe e do papai. E peçam para eles tirar uma foto e mandar lá no e-mail da tia Vivi. Uma foto deste momento, deste desfile, tá bom? Aqui na nossa pochila está mostrando que a menininha de dois aninhos já sabe, olha só, andar, Já sabe correr, já sabe falar e já sabe pular. Olha quanta coisa uma criança com dois aninhos consegue fazer! Agora, vocês irão fazer o número dois, aqui neste quadradinho aqui, ó. Mas tia Vivi, eu não sei fazer o número dois. Sem problemas, você vai pedir ajuda aí do seu ajudante. Vai novamente pegar o dedinho mágico, vai molhar lá no potinho de tinta guache. De novo, olha lá. E fazer o número dois. Só que fazer o número dois pode ser muito divertido. Como assim? Olha só, vocês vão fazer de conta que estão em uma montanha russa. Vai entrar lá no carrinho, olha só. Olha o carrinho. Agora, o carrinho vai sair. Uou! Fez a primeira voltinha. Olha lá. Agora, ele vai descer. Olha lá. Deixa eu pegar mais uma tinta aqui. Ele está descendo. Ai, que emoção. Uhul! Vai para o looping. Agora, mais uma descida. Olha lá o número dois. Que legal! Olha só. Então, vocês entraram no carrinho, desceram. Uhul! Fizeram o looping e mais uma curva. Olha lá que divertido que foi fazer o número dois. Agora, o dedinho de vocês ainda está sujo de tinta guache. Vocês vão colocar duas bolinhas. Ó. Uma. Duas. Essas bolinhas irão mostrar a quantidade. Uma. Duas. Que representa o nosso número dois. Tá bom? Olha que divertida essa atividade. Então, criança, aguardo a foto de vocês lá no e-mail da Tia Vivi. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.